Após registrar queda no começo da pandemia, o preço da gasolina voltou a subir em Santa Maria. De fevereiro para maio, o valor médio do litro caiu de R$ 4,70 para R$ 3,94. Porém, em julho, houve aumento para R$ 4,38. Ontem, custava até R$ 4,62. A diferença entre o menor e o maior preço do combustível na cidade é de R$ 0,15. O maior preço, na terça-feira, era de R$ 4,62 e o menor de R$ 4,47. A tendência nos próximos meses é que o preço da gasolina volte ao patamar de R$ 5.